Que fita louca, louca, fita, olha só De uma cota que eu me joguei sem dó Mirei no meus sonhos e foquei no meu progresso E hoje o foco é ganhar um truque em cima dos meus vestes As que não queria hoje chamar no PV Só as selecionadas vou levar pro meu AP Hoje tá até meio difícil de entender Se minha aparência é a mesma se interessou pelo que Se a aparência é a mesma se interessou pelo que vai saber Eu te explico, hoje eu te digo É o tal do cifrão que hoje só anda comigo Hoje eu te digo, até reflito É que hoje se tornou moda, os feio fica rico Hoje eu te digo, eu te explico É o tal do cifrão que hoje só, só anda comigo Hoje eu te digo, até reflito É que hoje se tornou moda, os feio fica rico Se é MC, jogador, estelho ou nataro Pra elas não importa, só importa se tá abonado Encarecidamente, hoje eu peço obrigado Ao meu Senhor Jesus que sempre tem me glorificado Pois olha só, hoje invisto sem dó Calando os falador Tenho dado o meu melhor Na ativa na função Nós é bom e tem visão Representando e demonstrando minha vivência em forma de canção Hoje não tem paredão E nem tem ostentação Só mostrando pros menor que é malandragem visão Com menino sangue bom Que não teve opção Mas não foi pro trecho não Foi pro trem vender bombom Um pessoal te admirou pra um trampo bom Contratou agora é hora, Deus falou E o sonho de menino hoje ele realizou Obrigado Senhor Hoje eu te, hoje eu te, hoje eu te, hoje eu te digo Eu te explico É o tal do cifrão que hoje só anda comigo Hoje eu te digo, até reflito É que hoje se tornou moda, os feio fica rico Hoje eu te digo, eu te explico É o tal do cifrão que hoje só, só anda comigo Hoje eu te digo, até reflito É que hoje se tornou moda, os feio fica rico Hoje eu te, 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 hoje